Eu, meu violão, copo de café, aquela melodia Que me fez lembrar dos bons, sonhei acordado Esqueci Aquele time pesadão, ó Vi alguém rimando, improvisando, afiado Entoando uma linda canção de fé E que não havia mais tristeza no semblante Do forasteiro, do funk, do dado mar a pé Fiz uma viagem, pensamento, encontrei os viajantes Que se foram sem passagem pra voltar Felipe bolava bons momentos rimados Daquele tempo do Dali Capela Toma lá da cá Tá na memória emitindo alegria Careca e primo na diretoria Quanto mais viva a vida me ensina Que ao lado do pai é o melhor lugar Tão sorridente ele me dizia Está na terra meu mano vigia Entregue tua vida a Jesus Cristo Que ainda que esteja morto viverá Hoje o céu tá em festa Olha só quem chegou É o menino da Vila Ed O coral de anjos anunciou Chegada do Kevin Hoje o céu tá em festa Esse é o funk Pé de Paz 2 É o menino da Vila Ed O coral de anjos anunciou A chegada do Kevin E de repente ele recebe um abraço apertado Cheio de afago Era o Dalé seguido do MC Lec Junto dos olhos de gato A risada ecoou Kevin falou Conheça essa voz negão Era alcatra sorrindo Amarilha mendonça Dedilhando no violão Sete dos sonhos Fechou louvando ao Senhor E grande era um som Dias de luta Glórias a Deus Puxava o bonde chorão Dias de luta Glórias a Deus Puxava o bonde chorão Dias de luta E descansa em paz Hoje o céu tá em festa Olha só quem chegou É o menino da Vila Ed O coral de anjos anunciou Chegada do Kevin Hoje o céu tá em festa Olha só quem chegou É o menino da Vila Ed O coral de anjos anunciou Chegada do Kevin Me adaptar Não tem nada a ver Com me corromper Que os comandos não compraram Minha postura Que os jacarés se pluriferem Sem croco de laje Do céu vem a blindagem Dessa vida dura Sabe por quê? Por mais que eu seja o toque Sei que mesmo Não tive medo Da onda e vi as escuras Papai do céu me guiou Por onde andei Caí por vezes Passei na rua Sabe por quê? O importante é que não desanimei Independentemente das minhas loucuras Nos meus joelhos não deixou de tocar o chão Minha oração por vezes meio confusa E mais pedindo a Deus um pouco mais de proteção Atentos aos bajuladores Vixe, que estão do lado Fingindo ser quem não são Cuidado com os falsos amores Tem que vigiar pra não cair em tentação Atentos aos bajuladores Que estão do lado Fingindo ser quem não são Cuidado com os falsos amores Tem que vigiar pra não cair Ó Gu-bum-ba-pa-pum Nem tudo que é vivido é postado Nem tudo que é postado é verdade A rede é somente pra manter imagem, ó só E tá carregada de pessoas fraude Mas que mundo louco era louca Pessoas tolas E no meu tempo não era assim, não, não No meu tempo não era assim Chegasse tarde em casa, tomava tapão Mamãe brigava, não deixava mais sair Ó, senhora Hoje tá diferente a situação O filho faz o que quer e o pai tá nem aí E o Mandela era na ara Geroculava Competição pra ver quem pegava mais Minas, vixi Então é bom antes que tumultuava E era sempre o meu irmão que começava as brigas Hoje o Mandela canta lindo A lata chacoalha E a competição pra ver quem usa mais droga Às vezes dá vontade de jogar toalha Não pensam na coroa que sofre e chora Mas lembro bem Que no meu tempo não era assim, não No meu tempo não era assim Mas lembro bem Que no meu tempo não era assim, não No meu tempo não era assim Equilibrado, porém desequilibrado Tentando controlar meu lado mal e o bem É foda acreditar no amanhã Mas pega seu guarda-chuva que agora vem Somente na hora da prova do fundo do poço A gente vê quem é quem Dos que correm eu tenho nojo Somente do troco da fama também O que você faz hoje pra colher amanhã? Aí, pelo seu sonho sacrificou o quê? O crescimento é desconfortável A dor é necessária pra vencer Só ganha quem sou? Vai ser campeão quem não se render Às vezes é difícil, eu confesso Mas cê mata o leão, ele mata você Prosperar, confiar Pede a Deus que ele quer te ver bem Força e fé, muita fé Que o dia, o sucesso vem Esperar, confiar Pede a Deus que a vitória vem Muita fé, muita fé Que o dia, o sucesso vem Que o dia, o sucesso vem Ele vem confiar Eu vi Aquele menino brincava de bola O tempo todo passava a serão na linha cortando E hoje mesmo ele coça na quebrada Tumultua a favela em geral Quando Esse menino é prodígio da favela O crime não abraçou Foda viver Foda viver Nada, nada, nada Negócio, nada, foda Pra falar de amor Olha Como que o mundo tá Pausa Coloca um ponto na droga Olha Como o mundo não tá Pausa Coloca um ponto na droga Coloca um ponto na vixe Coloca um ponto na droga Satisfação Essas são as novas Vamos que vamos Agradecer a todo mundo presente Satisfação total Meu parceiro aí João Gabriel tá com nós Matheus Digão Canudo Comprou um selo aí É nóis meu parceiro Tamo junto Satisfação Valeu Salve sempre Tá lá fora o menino hein Satisfação total Salve Ceral Aí ó Biano Dona Neuza Nenê Tá com nós também Leninho Salve moleque bom cara hein Ceralzeira Pra cima mestre Nova best aí Nova s best Tamo junto PH é nóis meu truta Forte abraço Nem tudo que é vivido é postado Nem tudo que é postado é verdade A rede é somente pra manter imagem Só só E tá carregada de pessoas fraude Mas que mundo louco Era louca Pessoas tolas E no meu tempo não era assim não não No meu tempo não era assim Se chegasse tarde em casa tomava tapão Mamãe brigava não deixava mais sair Tchau 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 Tchau